E o último censo do IBGE revela também que quase 46 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência, o que representa 24% da população. Gislaine perdeu a visão aos 12 anos de idade por causa de um descolamento de retina. Hoje ela se prepara para concurso público e para entrar na universidade, mas conta as dificuldades que enfrentou na escola. Na área de matemática, de exatas, aí eu já fiquei até sem ver o conteúdo praticamente. Porque o professor não explicava, ele explicava mais para quem enxergava, e para quem eu que estava lá, que não enxergava, não tinha como pegar matéria, que era mais visual. O último censo do IBGE de 2010 revela que 61% da população de 15 anos de idade ou mais com algum tipo de deficiência não tinham instrução ou não chegaram a completar o ensino fundamental. O estudo mostra também que 95% das crianças com deficiência de 6 a 14 anos estão na escola. Para a psicóloga Helena, que tem deficiência visual, o maior desafio ainda é o preparo dos profissionais de educação para garantir a permanência dos alunos nos estudos. O projeto existe, mas os professores, os profissionais ainda são pouco habilitados para tratar com a diversidade de cada deficiência. Dados do Censo Escolar do INEP mostram que em 2011, o número de matrículas de pessoas com deficiência em escolas regulares aumentou 15% em relação a 2010, com mais de 550 mil matrículas. A meta do governo federal é melhorar a acessibilidade e adaptar escolas em todo o país até 2014. O acesso à educação é um dos eixos do plano Viver Sem Limite, lançado em 2011. No que diz respeito à educação básica, nós temos as salas de recurso multifuncional, que são os equipamentos que vão e acessos e apoios dentro da tecnologia assistiva para garantir essa permanência da pessoa com deficiência. Nós temos também a questão da qualificação, que são cursos, por exemplo, através do Pronatec, é o curso Bolsa Formação Estudante e o Bolsa Formação Trabalhador. Então são duas modalidades que a pessoa tem acesso a essas qualificações e aí assim elas podem ir para o mercado de trabalho. Para mais informações sobre a pesquisa, basta acessar o site do IBGE. Para mais informações sobre a pesquisa,